Catecismo Anticomunista Dom Geraldo de Proença Segal Resumo Introdução O livro se trata dos porquês do socialismo não se adequar à tradição católica. Este não pode dar certo e nem ser acreditado, porque ele não é fruto do sonho, mas sim de um pesadelo cheio de negócios. O próprio Lenin dizia Não veio o espírito de nenhum socialista promover o advento da fase superior do comunismo. E cita que na sociedade comunista ninguém nunca a prometeu, nem mesmo teve a intenção de introduzi-la, porque de uma maneira geral é impossível fazer isso. Trecho do Expolução Alguns dizem que a ameaça comunista já terminou com a queda do Muro de Berlim. Outros dizem que ela é absoluta em tudo o que há de mal no mundo. Dentro da igreja católica, alguns professam a fé também no comunismo, ou misturando com a fé para enganar os fiéis. Estes, por vezes inocentes, acabam indo ao encontro do marxismo, justamente pelos seus divulgadores usarem o nome de Jesus para promovê-lo. Por fim, a missão do livro é alertar e educar os fiéis e pessoas de boa vontade a respeito do câncer que o comunismo causa no mundo e na igreja. A doutrina marxista proposta por Marx e Engels propõe que tudo o que resulta do intelecto, como fé, estado e relações interpessoais, está refém da superestrutura político-ideológica da sociedade, ou seja, contaminada pelo capitalismo, menos a própria teoria marxista. Eles propunham, então, da civilização, como a entendemos, e uma volta à sociedade sem classes, tal qual na época das cavernas. Vogelin mostrou que o marxismo, tanto quanto qualquer ideologia que tenta substituir a fé, surge na heresia do abate Joaquim de Fiore, no século XII. Ele dizia que a história do mundo se dividia em três eras, a do pai, a do filho e a do Espírito Santo, essa sendo a última profetizada no Apocalipse. Essas, entre as várias ideologias, tendem a tomar o lugar da religião, buscando um paraíso na terra, deixando, assim, de lado as coisas eternas. Os efeitos da tentativa de obter o paraíso na terra são conhecidos desde a Revolução Francesa, morte e injustiças. Com o passar do século XX, muito do marxismo soviético foi deixado de lado, trocado pelo chamado marxismo cultural, proposto por Marcos e praticado por Antônio Gramsci. É dele que surgem a maior parte das ideias atuais de bem-estar social, gênero, raça e etc. Capítulo 1 O que é comunismo e o que ele ensina? Comunismo quer destruir a sociedade como conhecemos, em especial a fé católica, como numa busca satânica pelo mal. Ele prega o materialismo, ou seja, que não existe nada transcendental, apenas a matéria. A natureza humana não é diferente de um animal que pensa. Capítulo 2 Atitudes do comunismo perante a religião O catolicismo é contrário ao comunismo, pois ensina o exato oposto deste. Historicamente, os comunistas usaram de violência contra a igreja. Quando todos seus membros eram expulsos ou mortos, a matança dos próprios comunistas começava. Nenhum regime matou mais comunistas do que o próprio regime soviético. Capítulo 3 Pontos básicos da divergência entre comunismo e catolicismo A igreja tem como cerne a busca pela verdade, ou seja, deve haver uma verdade. O comunismo diz o contrário. A verdade é apenas o que ajuda a fazer a revolução. Se ser legal com gays ajuda a revolução, isso é bom e verdadeiro. Se não ajuda, como em Cuba ou na União Soviética, eles os matam. Para os comunistas, o direito vem todo do Estado. Isso se dá, pois para eles o homem não tem alma, diferente do que prega a igreja católica, que por meio da alma nos derivou direitos. Sendo o homem igual a um animal, o Estado pode tirar seus bens e liberdade, tal qual podemos tirar de um cachorro. Capítulo 4 Capítulo 5 A Revolução e a Cristandade Cristandade é a sociedade atemporal organizada por Jesus e continuada pela Igreja Católica. Capítulo 6 Virtudes que fundamentam a cristandade e paixões que movem a revolução O comunismo se assenta na revolução. As paixões que alimentam a revolução são o orgulho, que rejeita a fé, a sensualidade, que rejeita a castidade, e a soberba, que rejeita a humildade. Capítulo 7 O proletário é o único homem ideal, segundo o comunismo. Só é possível implantar o comunismo se os homens forem todos proletários, ou seja, apenas massa de manobra da ação estatal, pessoas sem história que não vivem por nada superior a elas, além do Estado. Capítulo 8 A luta de classes A batalha dos comunistas não acabará, enquanto o mundo não se tornar uma massa homogênea de proletários, cada qual sem nada de próprio. Capítulo 9 A propriedade, a vida humana e a escravidão do operariado Às vezes, no regime socialista, o Estado concede o uso de imóveis, porém, essa propriedade é do Estado, portanto, os governantes podem tirar, quando quiserem, as propriedades das pessoas. O governo comunista não respeita a vida humana. Se essa não for útil ao governo, eles tendem a matar, tal qual fazemos com animais. Para dominar a Rússia, por exemplo, foi necessário a morte de 20 milhões de compatriotas, fuzilados ou de fome. Nos campos de concentração, calcula-se cerca de 16 milhões de russos. Na China de Mao e na Espanha Bolchevique, segue o mesmo processo. O comunista não se importa com o bem-estar das pessoas. Nos países não comunistas, eles torcem pela e promovem a piora das coisas, para que, revoltados, os trabalhadores tendam à revolução. Capítulo 10 O papel de Satanás Satanás promoveu essa seita comunista com a ideia da construção do paraíso na Terra. Capítulo 11 A violência e a liberdade O comunismo é implantado pela violência, mas nasce no caldo de pecado dos cristãos. Capítulo 12 O materialismo no Ocidente prepara o caminho do comunismo. O comunismo nasce do materialismo, da sensualidade e do orgulho. Essas são todas falhas pecaminosas da personalidade de uma pessoa, que o ajuda a atender a esse câncer ideológico. Capítulo 13 A Igreja e os Operários A Igreja Católica, em especial as paróquias locais, no passar do tempo, sempre ajudaram os trabalhadores, em especial com obras de caridade, que, sem a ajuda governamental, promovem mais bem do que as estatizadas. A Igreja, historicamente, sempre agiu pelo bem do trabalhador e contra o comunismo. Capítulo 14 O socialismo O católico não pode ser socialista, porque ele contradiz os ensinamentos católicos. Na encíclica Mater et Magistra, o Estado só deve existir para realizar tarefas de bem comum que nem os indivíduos, nem a família, nem as sociedades intermediárias são capazes por si mesmos, o que implica que o conceito de necessidade do Estado se adapta aos tempos. Hoje, por exemplo, não precisamos do Estado para mais nada. Capítulo 15 A Conquista do Povo As Elites e a Massa O comunismo promove o convívio e a colaboração, para que, aos poucos, ocorra a lavagem cerebral. Capítulo 16 Os pontos mais visados A Reforma Agrária Para destruir a sociedade, o comunista luta contra a família, a propriedade, a pátria e a religião. Reforma Agrária nada mais é que a destruição da propriedade e tradição de uma família sobre a sua terra. Capítulo 17 O ideal do comunismo A sociedade sem classes O igualitarismo O ideal da sociedade socialista, ou seja, o paraíso que erra, vai contra o ideal de Deus, que quer que nossas vidas sejam uma mescla de alegrias e tristezas, para que, assim, nos santifiquemos e cheguemos ao céu. A desigualdade entre os homens, que o socialismo diz lutar contra, tem causa na liberdade. Tendo os homens naturais desigualdades e talentos, é normal que alguns tenham. O comunismo nasce nesse ressentimento, um ressentimento contra a realidade. Se todos os indivíduos e famílias fossem iguais, viveríamos numa injustiça social, onde seria tirado o que é de direito de uns para dar a outros. Isso destrói a liberdade e tira dos filhos o direito de herdar o que lhes é dado pelos pais. A boa sociedade católica e humana é desigual e hierarquizada.